Eu tenho certeza absoluta que também o povo não está contente, não só com o modelo econômico que tire de lapida o patrimônio nacional das pessoas, como também com os altos impostos, como eu falei, mas também a área assistencial. Quem não gostaria de pagar uma casa em 50 anos como lá nos Estados Unidos, e não apenas em 20 anos? Quem não gostaria também que seus filhos estudassem e que após os seus estudos, pagos inclusive pelo erário, pudessem todo mundo, sendo profissional, pudesse sua profissão ser exatamente financiada, como é o projeto meu do Banco da Juventude. O Banco da Juventude vai financiar o profissional após ele se formar, o que é muito importante, porque ele será um cidadão que vai imediatamente produzir. Isso é o Banco da Juventude. E o meu projeto Brasil 21, ninguém discutiu disso. Ninguém trouxe uma ideia moderna revolucionária como essa, onde o Tesouro Nacional irá pagar para todo brasileiro que aqui nasce, na Sagrada Teste de Santa Cruz, quatro salários integrais, vão ser R$ 2.040,00, para que daqui a 21 anos a pessoa possa retirar esse dinheiro e terá mais de R$ 200.000,00 no bolso, para que ele possa começar a vida digno. E isso pode sim, é só abaixar os juros bancários, a taxa Selic, e exatamente com esse dinheiro, que é hoje treinado para os bancos, poderemos pagar 3 milhões de brasileiros que nascem por ano. Esses 3 milhões de brasileiros terão dignidade no futuro para bem morar, para bem construir o seu lar, para poder produzir. E é isso que eu quero com o Brasil 21. Ninguém pensou nisso, com a ideia moderna, com a ideia correta. E é isso que eu quero com o Brasil 21.